O abandono de cães e gatos pode gerar riscos para a segurança deles e das pessoas. Para ampliar a reflexão sobre o assunto, virou lei a Semana Paranaense de Conscientização contra o Abandono de Animais, a ser realizada na primeira semana do mês de dezembro, dedicada a ações de conscientização contra o abandono de animais proposta pela Assembleia Legislativa do Paraná. Tem como objetivo esclarecer a população sobre a guarda responsável de animais e chamar atenção para o problema do abandono de cães e gatos em parques, avenidas, ruas, bairros e estradas da cidade. Mais informações sobre os projetos e as leis do Paraná podem ser encontradas no site da Assembleia Legislativa e no aplicativo Agora é Lei no Paraná, que disponibiliza mais de 320 leis de interesse dos paranaenses. Legenda Adriana Zanotto